Passei toda noite pensando Em ter você comigo e poder lhe amar Abraçar o seu corpo tão lindo E beijar sua boca, meu amor me entregar Penetrar na sua intimidade E matar a vontade é uma noite de amor Me entregar e também receber Seus carinhos ousados até o amanhecer Me entregar e também receber Seus carinhos ousados até o amanhecer Quem me dera se meus sonhos fossem realizados E eu tivesse você a meu lado Entregando seu corpo pra mim Quem me dera se meus sonhos fossem realidade E eu pudesse lhe amar de verdade Nunca mais sofreria assim Passei toda noite pensando Em ter você comigo e poder lhe amar Abraçar o seu corpo tão lindo E beijar sua boca, meu amor me entregar Penetrar na sua intimidade E matar a vontade é uma noite de amor Me entregar e também receber Seus carinhos ousados até o amanhecer Quem me dera se meus sonhos fossem realizados Quem me dera se meus sonhos fossem realizados Seus carinhos fossem realizados Se eu pudesse lhe amar de verdade E eu pudesse lhe amar de verdade Nunca mais sofreria assim Amém